Nossa canção de hoje é a canção muito especial, é a canção do Teimoso! E aí, você é teimoso? É? Não pode, hein? Tudo ao contrário, é assim que é o teimoso. O teimoso faz tudo ao contrário, você fala uma coisa, o teimoso vai e faz outra. Mas não é uma coisa boa não, viu? Vamos lá! Quando eu digo não, você diz que sim Quando eu digo sim, você diz que não Quero ouvir, então! Sim, não, não, sim, 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 não Não, não, sim, não, não, sim, 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 não Teimoso, ê! Quando eu digo sim, você diz que não Quando eu digo não, você diz que sim Quero ouvir, vai lá! Sim, não, não, sim, 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 não Não, não, sim, não, não, sim, 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 não Teimoso, ê! Agora eu quero ver vocês, hein? Quero ver! Quando eu digo sim, você diz que não Quero ouvir, vai lá! Sim, não, sim, sim, não Não, não, sim, sim Teimoso, hein? Muito bom! Tchau, tchau! Mais um bicho, o rabo fica de fora Sou um matuto teimoso, não gosto da capital Quando vou lá é no banco, fazer empréstimo rural Tenho uma tal de Sudene, que só me deixa nervoso Não tem dinheiro pra mim, mas eu sou um matuto teimoso Tem uma festa em dezembro Que o povo chama Natal Papai Noel Oi telespectadores da TV Cardeal Estamos aqui em Terra Branca, na barragem de Eri Rio Jacuípe, Riachão do Jacuípe, Bahia A terra mais hospitaleira do Brasil Você pode vir, local apropriado pra turismo Tá aqui, ó TV Cardeal Zé Peba Com a família dele Com todos que fazem parte da equipe Um abraço Sou um matuto teimoso, nasci lá no capundó Não chove o mato, é verde, é a morada do sol A noite do claro da lua, salpica de ouro e prata Veja a estrela cadente, cair na copa da mata Tem dois palminhos de terra, de onde tira o sustento Pra tirar raça, um gobe, um galo e um jumento Não tem curral nem boiada, pois muita gente ignora Se eu botar mais um bicho, o rabo fica de fora Sou um matuto teimoso, não gosto da capital Quando vou lá é no banco, fazer empréstimo rural Tenho uma tal de Soutene, que só me deixa nervoso Não tem dinheiro pra mim, mas eu sou um matuto teimoso Tem uma festa em dezembro, que o povo chama Natal Papai Noel dá presente, a mim não dá um dedal Tem moça no pé da serra, que me chama de gostoso Preciso te dizer, são coisas do amor Só quero navegar no teu sorriso Chegou no coração, você me conquistou Vou mergulhar no azul do paraíso Até me convencer, eu fui a meta é o ir Não posso duvidar da vida Na onda desse mar, meu corpo se banhou Molhado de prazer, do desejo de fazer amor Preciso te dizer, são coisas do amor Só quero navegar no teu sorriso Chegou no coração, você me conquistou Vou mergulhar no azul do paraíso Até me convencer, eu fui a meta é o ir Não posso duvidar da vida A onda desse mar, meu corpo se banhou Molhado de prazer, do desejo de te ver Eu vou ficar com você E namorar, ficar com você E navegar, ficar com você E passear, vem comigo Ficar com você E namorar, ficar com você E navegar, ficar com você E passear, meu amor Ficar com você E namorar, ficar com você E navegar, ficar com você E passear, vem comigo Ficar com você E namorar, ficar com você E navegar, ficar com você E passear, meu amor Ficar com você Ficar com você E namorar, ficar com você E navegar, ficar com você E dar, ficar com você E passear, vai comigo Ficar com você E namorar, ficar com você E namorar, ficar com você E navegar, ficar com você Meu amor Ficar com você Amém.